22 de maio de 2024 foi lançado mais uma aeronave para o DCS. Estou falando do F-4 Phantom produzido pela empresa Heat Blur, responsável também pela produção e lançamento do Viggen e do F-14 nesse simulador. Muitas pessoas viram o lançamento dessa aeronave e logo perceberam que o F-4 não parece ser um bom avião comparado com tantas outras opções que já temos no simulador, como por exemplo o F-16, o F-18, o F-15E Strike Eagle, Mirage 2000, F-14, A-10. Então, se tem aviões muito mais capacitados que o F-4 Phantom no DCS, qual é a apelação desse avião no simulador? Depende, é claro, do contexto. E qual é o contexto? Primeiro ponto, DCS não é um jogo competitivo por natureza. Pode ser, inclusive já participei de um campeonato brasileiro de DCS, tem vídeo sobre isso, link na descrição desse vídeo, mas o DCS é um jogo maleável. Você pode jogar ele como se fosse um brinquedo digital ou ajeitar ele para ser um jogo que você determina as regras, para você poder curtir o avião que você quiser. O legal desse simulador é que ele te dá o poder para você escolher. Não leve para o lado de qual avião é o melhor, mas reflita sobre qual avião você acha o mais legal para você ter a experiência de voar. Aí que entra a importância do contexto no qual o F-4 foi concebido e utilizado. Para se ter uma ideia, esse avião foi criado no final da década de 1950 e desde então foram produzidas mais de 5.200 unidades, sendo que algumas ainda servem a Força Aérea da Turquia, da Grécia, Coreia do Sul e Ira. É edição rapidinho, enquanto fazia a produção desse vídeo, a Coreia do Sul acabou de anunciar o último voo do seu F-4 e aposentou. O F-4 foi inicialmente projetado para o uso da Marinha Americana, mas depois foi adotado também pela Força Aérea e Fuzileiros Navais. Ele foi projetado como caça de superioridade aérea, mas depois seu papel também se expandiu para ataque ao solo, reconhecimento e até uso de guerra eletrônica. Além do seu famoso uso na Guerra do Vietnã, também esteve envolvido nos conflitos árabes e israelenses, Guerra do Irã-Iraque e até na Primeira Guerra do Golfo. Assim que começou seu uso na Guerra do Vietnã, ele era um avião inovador. Trouxe novos recursos eletrônicos e aerodinâmicos que outros aviões a jato da época sequer tinham pensado em ter. O novo radar ANAPQ-72 dava ao F-4 capacidade de engajar inimigos além do alcance visual. Com tantos recursos, operar o F-4 F-4 era dividido entre piloto e copiloto que ficava sentado atrás e operava o radar e outros aparelhos. Esse copiloto era chamado de WSO na Força Aérea ou Rio pela Marinha. Os dois motores elétricos J-79 combinados geravam 36 mil libras de empuxo, enquanto que, para comparativo, um MiG-21 monomotor só gerava 15 mil. Durante testes, o F-4 passou de Mach 2 e chegou a registrar voos acima de 66 mil pés. Entre 1959 e 1961, o F-4 foi responsável por quebrar 16 recordes mundiais da aviação. Além disso tudo, o F-4 podia carregar por volta de 8 toneladas de armamentos, enquanto que outros aviões da época, como o Mihage F-1, podia levar até 4 mil e o MiG-21 podia levar até uma tonelada e meia. Quando começou o seu uso, o F-4 podia levar mísseis guiado a calor, mísseis guiado a radar, diversos tipos de bombas, podes de canhão, foguetes e mísseis anti-radar. Até então, não tinha nada parecido voando pelo mundo. Vocês estão começando a entender a importância do contexto agora? Entretanto, no começo da guerra do Vietnã, o F-4 apanhou muito nos primeiros embates. A princípio, as regras de engajamento exigiam que os pilotos americanos tivessem uma confirmação visual antes de partir para o abate. Isso colocava o F-4 numa situação nada ideal, pois tinha que fazer um combate fechado, próximo contra MIGs 17, MIGs 19 e até MIGs 21, que eram muito mais manobráveis que o F-4 a baixa velocidade. Além disso, a visão externa a partir de dentro da cabine era muito obstruída por tantos aparelhos que dificultavam manter um contato visual com o inimigo durante o dogfight. Para você ter uma ideia, olha como é hoje dentro de uma cabine de F-16. Para piorar tudo, os primeiros modelos de F-4 não possuíam canhão e os radares não eram bons para travar em alvos tão próximos. Consequentemente, os aviões mais avançados estavam sendo abatidos numa taxa de dois aviões americanos para um vietnamita. Para finalizar, os analistas da época perceberam que os próprios pilotos não eram mandados para o front com treinamento adequado e não possuíam noções básicas de combate aéreo. Por causa disso, o F-4 foi redesenhado para adequar um canhão, os radares foram aprimorados e, o mais importante, os pilotos e instrutores se organizaram para melhor treinar os combatentes. Foi o início da década de 70 que a Maria criou então um programa, hoje muito bem conhecido por muitos como Top Gun, para melhorar e treinar os aviadores para o combate aéreo em todos os aspectos. Tanto que o símbolo desse programa de treinamento tem um MiG-21 no alvo, porque foi justamente criado nessa época. Os pilotos do F-4 passaram a saber como melhor utilizar seus aviões e logo os combates passaram a resultar em 13 abates de inimigos para apenas um avião amigo abatido. Agora, antes de continuar com este vídeo, gostaria de agradecer muito pelo apoio dos membros assinantes deste canal, que me ajudam a continuamente a trazer vídeos e muito mais para todos vocês. Para saber como você pode ajudar o canal e aparecer ao meu lado em vídeos futuros, clique no botão abaixo, seja membro. Falar do F-4 em Vietnã, não podemos deixar de falar de Robin Olds. Robin Olds já tinha abatido incríveis 12 aeronaves inimigas durante a Segunda Guerra Mundial e voltou para combate na Guerra do Vietnã pilotando um F-4 para abater mais 4 aeronaves inimigas, totalizando 16 abates em sua carreira. Já é difícil um piloto ser as, que é quando ele consegue abater 5 aeronaves inimigas. Robin fez isso pelo menos 3 vezes. Robin Olds não só era um incrível piloto de F-4, mas também assumiu o comando de um esquadrão que logo tratou de reorganizá-lo e melhorá-lo para combate, diminuindo significativamente as perdas de vidas de pilotos americanos. A atuação de Robin Olds no combate aéreo da Guerra do Vietnã foi tão significativa que ele está devidamente representado no DCS, incluindo seu majestoso bigode que deixou crescer contra as regulamentações da Força Aérea, mas ninguém nunca se atreveu a mandar ele tirar. As histórias do F-4 se estendem para muito além do conflito da Guerra do Vietnã. Mas não vou citar todas para não deixar esse vídeo mais longo. Para vocês terem uma ideia, a Força Israelense registrou aproximadamente 120 abates com o F-4 entre os conflitos árabes e israelenses. Ai eu também não posso deixar de citar o envolvimento do F-4 nas táticas de Wide Weasel, que é a ideia de, traduzindo para português livremente, furão selvagem, em que um avião sobe e desce para manter o radar de solo inimigo ativo, enquanto outro faz um lançamento de armamento anti-radiação. O emprego desse avião nesse tipo de tática é histórico e também muito bem representado por um trailer que a Hitblur fez mostrando uma cinemática. Também vou deixar um link na descrição para vocês verem. Esse avião tem muita história e se provou ser um dos melhores aviões de combate e apoio terrestre em diversos conflitos e períodos, além de participar de importantes inovações tecnológicas e de táticas de combate aéreo. Para quem conhece a história desse avião, e melhor ainda, para quem conhece um pouco como ele funciona, com certeza vai dar muito valor para jogar com ele no DCS. Por isso que o contexto é tão importante. Por isso que eu vou jogar bastante esse avião e também vou trazer diversos tutoriais para todos vocês. Tudo isso graças a minha namorada Renata, que me deu de presente. Então, muito obrigado e eu te amo. Se gostaram desse vídeo, por favor, considere se inscrever no canal e também se tornar um amigo. E vamos voar!